Um caso de feminicídio, mais um caso de feminicídio acaba de acontecer, dessa vez meu povo brasileiro, no Distrito Federal. Eu chego agora com esse caso, gente, é uma mulher de 57 anos, ela foi morta a tiros pelo marido que fugiu logo após o crime. Eu vou chamar minha querida Kátia Gomes que está ao vivo em frente ao condomínio e tem mais informações. Ô Kátia, que tristeza, bom dia pra você e bom dia pra todos os amigos do SBT Jornalismo aí de Brasília e pra todo o povo que eu amo. Você sabe o carinho que eu tenho por todo o povo do Distrito Federal. Agora, até quando nós teremos que trazer casos tristes, horríveis, cruéis como esse de feminicídio? Bom dia. Bom dia, Marcão. E olha, infelizmente esse é o segundo caso de feminicídio apenas este ano aqui no Distrito Federal. Esse crime foi nesse condomínio aqui onde nós estamos em frente, é o condomínio residencial Império dos Nobres, que é um condomínio de alto padrão. Durante a madrugada, ali por volta de 3h40 da manhã, o Giovanni Geraldo Mendes da Cunha, de 44 anos, chegou aqui, foi até a casa da ex-companheira, que se chama Marley de Barcelos Dias. Ela tem 54 anos, tinha 54 anos, e aí na casa ele atirou 3 vezes contra a mulher. Segundo a polícia, o filho dela estava na casa no momento do crime. Os vizinhos ouviram os disparos, ligaram para a polícia, só que quando a polícia militar chegou até aqui, acompanhada dos bombeiros, ela infelizmente já estava morta. O Giovanni pegou o carro da vítima, roubou o carro e fugiu para São Gabriel. Segundo a polícia civil, já tinha registro contra ele de ameaça e perturbação, a Marley já tinha feito essa ocorrência contra ele, inclusive ela tinha uma medida protetiva, só que nada disso adiantou. Recebemos agora há pouco, Marcão, há alguns minutos, a informação de que o Giovanni, que cometeu o crime, ele se matou agora há pouco. Então a gente ainda está apurando todo esse caso, uma história muito triste, que a gente sabe, é isso, essa mulher era professora aposentada, a informação que uma amiga dela passou é que ela tinha dois filhos, inclusive um deles teria visto esse crime bárbaro aqui, que é um condomínio de alto padrão em Sobradinho, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Marcão, muito triste essa história aqui, todo mundo bastante chocado, ainda mais que é um condomínio de alto padrão, ninguém esperava que isso teria acontecido, realmente aconteceu, infelizmente, ele chegou aqui na madrugada, entrou na casa da ex-companheira e acabou assassinando ela com três tiros, Marcão. Olha, e é uma nova informação que a Cátia acabou de nos passar é que o indivíduo, a Cátia está confirmando agora, juntamente com o nosso departamento de jornalismo e apuração, que o vagabundo teria se matado. Informações que acabaram de chegar, é mais um crime de feminicídio seguido aí de suicídio. Triste o caso, a Cátia acabou de relatar, trazendo todas as informações para o Brasil. Ô, Cátia, familiares estão aí no local, o corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal, como é que está a situação? Olha, Marcão, nós não tivemos acesso ao condomínio, mas eu conversei com o morador, ele gentilmente entrou, cedeu algumas imagens ali da movimentação, a família está na casa, inclusive um filho dela é policial militar, está acompanhando todas essas investigações. Eu não tive essa confirmação ainda, mas eu acredito que pelo horário o IML já tenha levado o corpo. Aqui em Brasília é tudo muito rápido, como a morte foi na madrugada, então eles devem ter retirado o corpo bem cedinho. A gente está aqui acompanhando toda essa movimentação, apesar de não ter entrado no condomínio, conseguimos conversar com vizinhos. Uma vizinha relatou que o condomínio é bastante silencioso, e aí durante a madrugada ela escutou alguns barulhos e acreditou que era até fogo de artifício. Mas quando acordou, percebeu que realmente tinha sido um crime de homicídio, de feminicídio, Marcão. Tá bom, Cátia. Obrigado a você mais uma vez pelas informações. Infelizmente é um caso triste, mas a gente precisa trazer e lutar ainda mais para que esses casos parem de ocorrer no Brasil. Nós não aguentamos mais relatar e trazer casos de feminicídios. Muito obrigado a você mais uma vez, todos os amigos do SBT Jornalismo de Brasília. Nós vamos falar...